Olá pessoal, bem-vindo ao canal de Candor Robeson! Bom, a gente vai fazer aqui upando as gemas a partir do zero, não é verdade? Então vou deixar todas as gemas mais ou menos em 100, né? Então estou fazendo uma fenda rápida de 90 para upar todas as gemas aqui para o 80. Depois faz fenda 100 para 90 para depois destruir, né? Aí o Valber está jogando, que é o Crash Pitbull, está de monge. Fala um pouquinho da sua build aqui, Valbera, ela é de? É um monge ZDPS, sabe? Aí você usa Uliana, né? Uma parte... É, faz uma palma, duas partes de Uliana, três de Ina, e no Kugul usa o Grandeza Red. Dá uma inspecionada aí. Estou mostrando aqui. Aí tem essa braçadeira, dragão voador, né? Braçadeira, guardas espirituais. Tem a bota ilusória... Mentira e enganação você usa também, né? É, tem que ter, é essencial. E essa braçadeira aqui? Ah, golpe ciclone, reduz o dano recebido. Aí você é imune a fogo e o que mais? Imune a fogo, ih? Só fogo. Só fogo, né? É, tem a opção de usar também o leito infernic. Ah. Depende muito também. Tá. E aqui são as passivas, né? Isso, é... a passiva varia... vai de cada... Pode se adaptar aí. A gente que usa... Outras passivas, como a... A ressonância... Pra ficar spamando mais a... Mantra, mais aí... É adaptar, né? De build. Entendi. Os itens bons. Bom, agora eu vou mostrar... A build do... Rafuse. É o Rafa. Lá, de ver, grande Deus. Sobate. Ó, o do Rafa é o... É o... É o... Ratma, né? Ratma. Aí você tá usando o... Ratma do tradicional, né? Ratma tradicional, com... É, é uma arminha fraca, né? Uma arminha fraca, né? Tô vendo aqui, né? Tô usando aqui pra... Pra fazer uma explosão lá nos mobs lá, ó. Desde a foice com a chagadora. Depois você mora nos esqueletos lá e é só blum. A foice moduçoada. Luna... Deixa eu mostrar aqui rapidinho aqui, ó. Tá o trago normal... É Ratma, né? É, o trago tô eu. Beleza. Tá bem, né? Aqui, né? Deixa eu ver aqui, ó. Foice moduçoada. Decryptar pra ficar vivo. Os magos. Calados descongelantes. Sexta espectáculo. E mais mercadorismo. Segunda final. Audição. Servidão prolongada e... Habilidades essenciais, é isso. Beleza. Bom, eu tô indo de trago. Normal. Tá? Aqui, ó. O bunker do meu trago tá com QV, ó. Tô com redução de 46.97. E tô com 1.71 de ataque speed. Então tá aqui, ó. Trago. Tradicionalzinha. Aí os... Eles vão na frente. Vão lá. Inteligência. Não tô indo com o Zoterek. Tô indo com essa... Ruina dos atingidos. Vou matar logo a Elite. Temos aqui. Pra ir. Bom, tô fazendo noventinha. Rápido. Speed. Golis. Poder. 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 90 tá valendo, né? 90, né. Então eu tô upando as gemas pro... Então 80. 90 é muito rápido. É. Espera até o 1-2 ao do gelo aqui, né? Rápido, né? Aí eu tô com bastante redução de cooldown. Não tem, Mob? Não tem. Pode falar aí, gente, né? Se o Mob tá gravando, tá mudo, né? Tá acertado, né? A tagarela. Se o Mob tá gravando, ninguém fala nada, né? Vai, passa. Faça aí. Pra seguir. E o Mob tá esperando aí a mulher ligar, né? Porque eu tô... É... Eu tô jogando, não. Eu tô jogando. Né? Ela vai assistir depois. Aí vai falar assim... Mob, cadê você? Tá no shopping me esperando? Tô... Tô chegando. Tô chegando. Ó, tem eu com um Elite aqui. Vamos lá daqui, Rafa. Tentar puxar a derrota aí, mano. Tentei errado ali, mas tudo bem. Consegui pegar um pouquinho do gelo, hein? Não. Vamos lá. Vamos lá. Ó, aqui. Já peguei esse Elite aqui, aí eu... Pra baixo eu... Oi? Deixa pra cima, vamos lá. Sem dar progressão, não. É só os... A maior dá um pouco, mas tem que tá muito mobado. Eu vi que também dá a gente fazendo rápido, ó. Tem um Elite aqui, ó. Mas se você não é fanático, então dá pra... Quem tá assistindo aí, dá um joinha, né, Volta? No canal, né? Posso comentar aí... Se inscreve no canal, dá um... 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 E ativa a notificação... O sininho, né? Tem que esquecer no vídeo atual? Pra assistir. Tá, não. Oh, e nem usei o meu... Eu tinha e só o... Rafa que eu tava matando aqui. Vamo lá. Aí o ideal é ter pelo menos... Vou pegar aqui o condutor, tá? Peguei, peguei. Consegui chegar... Nossa, não tinha feito o condutor. Peguei. Vou até usar tudo,ё mata aqui. Nossa, eu tava com... Rápido, né? Já? Aí depois eu te ensino, Rafa, ao gravar com o BS, é simples. Porque basicamente aqui não tem muito segredo no final 90, né? Tão fazendo speed já, né? Não tem segredo, né? Tu pega o condutor e... Tá minha. Tá amarelo pra tudo, né? Parece que fosse um monte não. Um zionista, ela ia ter ficado, hein? Dele. Aqui, ó. Obrigado. Se usar não, né? Ele mata. Não, tem que usar, né? Eu não consigo engorrar pra matar, da porra. Não, acho que melhor eu me matar. Vou matar, vai. Aqui tá com congelamento, vai, tá aí? Foi, foi. Tá muito apertado esse parnilão. Que é um todo que eles deveriam... Consertar também. Que acumula... Ó, tem o amarelinho aí também de novo, né? Deixa eu ver no lugar apertado. Se ele é fanático aí. Não, não. É não, pode matar. Ah, mas eu vou pegar bicho pra tirar meu cooldown. Deixa que o Rafa mata aqui. Você pega esse aí, Rafa? Já morreu. Já morreu, já. Foi. Só um pouquinho é chato, né? Já. Opa! Batei um off-team umas duas aqui, Rafa. Vou dar uma olhada no mapa aqui. Vou dar certo. Mas aí tá um mob. Já foi aqui, né? Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Vou dar uma olhada nesse aí pra poder... Olha lá. Já foi? É basicamente isso, né? Já foi? Ele me ajuda, né? Vai estourar o mob. Mas você mudou o que no Rafa? Ah, você tá com a... Achagadora, né? Achagadora. Estacando nos modos e tudo. Só vai usar achagadora se tu fizer bombado, né? Não adianta. Mas você tira qual pra usar achagadora? Vou pegar aqui, tá? Tirei esotérica. Tirei esotérica. É porque como... Porque não. Aí dá pra ele dar uma barca muito bem. Com papel, né, Rafa. Quando tem a fixa, né? É eficiente, né? Ah, você vê o que assistiu aí também que ele tá fazendo a penda aqui em 90... Fácil, né? Fácil, né? Se eu tiver a fixa, a gente fora. É, tudo bem que nossos paragons também ajuda, né? Paragon 1.000 e tralar. Mas o que segura aqui, o dano é um monge, viu? E eu tô aqui brinco. Tem que pegar aqui, ó. Basico. Volta aí, que as filhas acabam. Eu acho que até esses itens... Não. É porque eu nem tô usando, ó. Tô usando só a Ruinosa pra Gelos e tô usando a outra, que é azeite, tá vendo? Porque é muito forte, o Rafa. E o Gachagador ainda troca. Com a palma explosiva, estoura o mob branco. É o jeito que a gente encontrou de adaptar aí, né, Gachagador. Entenderam? Que tá indo com monge assim, né? É. Porque o feiticeiro geralmente pega a moto branca. Esse é o build aí do Nercos, que estoura mais rápido do Elite. Então, como não tem, dá uma adaptada. Tem o mob aqui. Agora o Dan Robson finaliza o boss, né? Agora o Dan. Vamos esperar um pouquinho, né? Dá um cooldown. Tá aqui uns 10 segundos, né? Dá uma amarteada no boss aqui. Tá bom, eu tô indo ao cooldown. Só espera ele ficar sozinho, né? Pra ele ficar lutando naia de mim, que eu sei que ele só... Ok. Já vai... Só esperar aqui dar um cooldown do gelo. Na metade, pelo menos. E aí, tá morto a galinha. Nossa, foi triste. Nossa, cara do... E essa aqui foi a fendinha 90, easy. Easy, baby. Dá pra fazer mais rápido, dependendo da fenda que pegar, né? É. A fenda mais... Ah, essa fenda foi meio cocô. Depois não tem que puxar, né? Foi mais ou menos. E foi aí nossa fendinha 90. Bom, se inscreva no canal, dá o seu like, o seu joinha e vamos que vamos, né? E dá até pra gente. Dá o like, dá o joinha. Ativa a notificação. E sigam os bons. Valeu, pessoal. Falou. E aí, assim ficou. E aí, assim ficou. E aí, assim ficou.